O que é que você falou? Ah, isso vai ser dolorido, ih, dropou. Olha lá, o dano que eu falei dos combos. Não quis fazer o Ultra? Ah, ele tá com o Ultra 1, né? É o 2 que passa por magia, não é? Não, é igual eu me arrumar e fazer alguma palhaçada. É. Talvez o 2 seja melhor nessa luta aí por causa da magia do Gumen. Apesar que ele tá usando pouco magia. Metade da energia já foi. Boa vantagem como ele levou o primeiro round. Tem tudo pra fechar. Muito boa, hein? Ah, agora é a hora da punição. Vamos ver. Dropou de novo. É. 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 Menos confiança e menos confiança. É. 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 o tanto que vai isso. Decapri colocando ele no canto da tela. Vai tentar uma seite com outra. Nossa! Se pegasse, o Shory matava. Ah, isso que eu falo. Vai punir com o que? Com o agarrão, né? Ai! Tá valendo, tá valendo. Muito bom. Na alma. Bom air to air ali. Arrasteira, setup. Boa pressão do do Guken. Colocando a Decapri no canto da tela. Conseguiu sair. Volta de novo pro canto da tela. Tentou um cross. Se colocou no canto da tela. Mas conseguiu sair ali com o agarrão. Bom! Esse macete aí eu não conhecia. Sim, ele já me... Ah, agora que tentou um reversal ali. Vamos ver como ele vai tentar sair. Conseguiu defender. Bom anti-air. O chute forte. Ah! Tá errando muito, o Raziel. Tem que jogar com a linha do basco. Sim. Complicado que vai perdendo cada vez mais a confiança. Tá com três barras agora. Gastou as barras. sim. Bom reversal. Contra-ataque. Ai, agora é hora da punição forte. Ai! É a chance. É a chance que ele tem. O Guken também é um personagem que tem bastante energia, né, cara? Deve ser uns 1050 como o Balrog. É. Eu vejo nos golpes da Decap que geralmente vai bastante na maioria do cast. nele não tá fazendo tanto. Boa punição. É. 2 a 0 pelo Ejeb. Mais um. Ele Jeb passando em diante aí na Losers. Depois que o Dark, lembrando que uma das primeiras lutas foi ele contra o Dark, e o Dark que mandou ele Jeb pra Loser. E o Dark que mandou ele Jeb pra Loser. E o Dark que mandou ele Jeb pra Loser. E o Dark que mandou ele Jeb pra Loser. Valeu, velho. Manda um abraço pra mim lá, hein, mano. Por favor. Falou mesmo, até mais. Pode dar um abraço pra mim, mano. Vou deixar. Olha o saco lá. O saco achadou aí. Tá perdido. Tchau. Chegou o saco agora, Madre e Reis. Os caras chegaram cedo pro jantar. Tchau. 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 Obrigado.